O tricolor, o tricolor, o tricolor. O tricolor, o tricolor, o tricolor. Nossa, eu fiquei muito... Eu tô muito feliz. Agora somos campeões de tudo. Exatamente. De tudo. Era o título que faltava. Que faltava, agora não falta nada. Não falta nada. São Paulo já conquistou todos os títulos de campeonatos existentes. Eu tô muito feliz. O BFU eu sei que sim, porque como ele também não torce pra nenhum time daqui... Verdade. Agora, será que o Leon Lobo, que é palmeirense, ficou feliz? Claro que não, imagina. Acho que não, porque o Gabriel não ficou, não. Eu sei. Ele que não me engane. Tá mordido lá, tá mordido lá. Falou, é, mas também se não sai aquele gol... Se não sai aquele gol, teria um segundo tempo inteiro pela frente, né? E foi um golaço, diga-se de passar. Golaço lindo, 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 né, Nestor? É. Lindo. Ô, Leão, fala, você é palmeirense, de coração. O nome dele é Rodrigo Nestor, né? É isso daí. Exatamente, maravilha. Ele que deu, outro dia, o passe, né, pro Caleri fazer. Ele que deu o passe no primeiro jogo pro Caleri. Não, então, de parabéns, né, realmente. Eu fiquei feliz, porque minha filha é São Paulina, meu motorista é São Paulino, todo mundo em volta de mim, meu afiliado é São Paulino, todo mundo, minha neta agora. Será que ela falou pra mim? É. Ela falou assim, vovô, por que você não deixa o Palmeiras e não vem com a gente pro São Paulo? Eu concordo, Laurel, eu concordo muito. Por quê? O Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. Pode parar, tá vendo? Tô aqui elogiando. Fique abaixada e não tem mundial. Vou mostrar o que nós vamos ter na cozinha. Comprou muito pão pro churrasco ontem? Sobrou pão, a carne foi toda, né? Porque ninguém é bobo. O pão sobrou? Olha quem tá aqui no nosso programa, o Rafael, zaquitinho e olha que torta linda. É uma torta de pão amanhecido? Pão amanhecido. Me dá um beijo. Tudo bem? Melhor agora, gente. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Sabe, o Salsão enorme tá com você. Gente, é uma receita incrível, super fácil. Eu tenho certeza que você tem em casa aí um pão amanhecido que tá pensando em ralar, fazer uma farinha. Não, não. Vamos fazer essa torta que vai ser incrível. Você tem cara de palmeirense, é? Eu sou palmeirense. Ah, é lógico. Eu tô junto com o Leão, né, Leão? Com esse sobrenome. Não é verdade? Ele tem cara de palmeirense, eu não sabia. Eu vivo rodeada de palmeirense. Mas tô feliz pelo São Paulo, pode ter certeza. Tá bom. Eu vou lá pro futebol, daqui a pouco nós vamos fazer essa torta. Agora nós vamos lá pra cozinha. Vem me explicar aqui, Rafa, que coisa mais linda é essa? Meu Deus, que lindo. Gente, é lindo. É lindo. E tá realmente bem romântico. Tá lindo, 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 lindo. Aqui é uma terrine de gorgonzola. Olha que coisa maravilhosa. Uma terrine de gorgonzola. Com a geléia de morango. Ah, meu Deus. E ficou maravilhoso. Já imaginou você num bife e uma coisa dessa, assim, linda, linda, pra um casamento, né? Parece sobremesa, mas não é sobremesa. Não é. É entrada. Isso é uma entrada. É uma entrada porque a terrine é salgadinha, né? Exatamente. Bom, o Rafael tá aqui, ele veio de Sorocaba. Ele faz, ele tem um bife, ele faz coisas lindas. Hoje eu pedi essa torta, mas ele vai voltar com outras coisas de bife. A mesa tá maravilhosa. Essa torta... É a quiche de alho poró. É a quiche e a torta que você vai fazer. E essa é a nossa torta. É o Rafael Zaquetim. Quantos anos de culinária, Rafa? Treze anos. Treze anos? E por quê? Treze anos. Foi num momento que eu fiquei desempregado que eu descobri. Você fazia o quê? Eu fiz várias coisas já. Várias coisas. Já dei aula de informática, que foi naquela época que tinha... Sim. Muita procura. Tinha procura de escola, de informática. Dei aula de informática, já fiz muita coisa, gente. Mas foi na gastronomia que realmente eu me descobri. Mas você deve ter aprendido com alguém logo de começo, antes de fazer gastronomia. Desde criança eu sempre gostei. Exato. Minha avó, minha mãe. É. Então eu sempre estava ali, Valda. Exatamente. Cozinha muito. E aí nasceu a paixão pela culinária. Agora eu vou contar um pouquinho pra gente começar. Quer pôr do lado de cá já que você vai usar? Vamos lá. Enquanto você coloca, eu quero falar um pouquinho sobre o pão francês. No século XX, os brasileiros que eram mais ricos, aqueles que tinham mais dinheiro, eles viajavam muito para a França. E lá, a França, você sabe, queijos e pães, meu Deus do céu, é a França. Tinha um pão lá na França com uma casquinha assim bem dourada, muito douradinha e um miolo bem branquinho, muito saboroso, muito cheiroso quando saía do forno. Os brasileiros que naquela época frequentavam a França gostaram tanto desse pãozinho que eles chamaram de pão francês, porque era um pãozinho que faziam lá na França, mas pão francês é só por isso, e trouxeram essa receita para o Brasil. É o nosso famoso e gostoso pão francês. O brasileiro consome, em média, 704 toneladas por mês de pão francês. Muito, né? É gostar muito de pão francês, né? Bastante, gente. Eu amo um pão. Eu troco qualquer almoço por um pão francês com manteiga. Mas agora... Não precisa ser nada. Só uma manteiguinha, ele puro, eu adoro esse pão. Agora você vai trocar seu pão francês por uma torta de pão francês. Por uma torta de pão francês. Vamos fazer então, papai. Bora, gente. Bora lá. Muito fácil, tenho certeza que você encheia tudo em casa e fazia agora na hora do almoço já, tá? Ok. Vamos começar pelo recheio e depois a gente vai para a massa, tá bom? Tá. Então aqui são seis ovos. Ok. A receita está no nosso Instagram, arroba o programa, vou te contar o seu Instagram, qual é? Buffet, underline, Piemonte. Tá. Vai estar lá também. Aí o que você tem? Requeijão. Tá. Orégano. Orégano. Se não gostar, não precisa colocar. Tá. Bom? Aqui a gente vai misturar. Só com fuê mesmo já dá, né? Só fuê. Não precisa bater dele. Não tem fuê, pode ser com garfo, não tem problema, gente. Então, enquanto ele mexe, deixa eu falar que você vai utilizar cinco a seis pãezinhos franceses. Podem ser adormecidos, né? Melhor ainda. Tá. Uma xícara de chá de leite, seis ovos inteiros, que ele tá mexendo aqui na batedeira, na batedeira não, a mão, com a própria batedeira. Uma colher de sopa de orégano, sal e pimenta do reino. Vai usar 180 a 200 gramas de requeijão, já tá lá dentro. Dois tomates picados, 200 gramas de presunto ralado e 30 ou 300 gramas de... 30 gramas. 30 gramas só de mussarela? Tá. Sal. Tá. Pimentinha. Eu comecei com os mais líquidos agora, tá, gente? Mas daí a gente... Vamos misturar todos os ingredientes, tá? E a torta lá, ela tem um recheio dentro ou é tudo junto misturado? É tudo junto misturado. Tudo junto misturado. Atenção, daqui a pouquinho você que se cadastrou no Festival de Prêmios aqui da Rede TV e pagou R$ 5,00 de Pix pela semana toda, essa semana eu tenho muitos prêmios pra dar. Daqui a pouquinho tem um vale-compras no valor de R$ 500,00, tá bom? Já, já eu vou lá, hein? Vai pegando seu celular. Olha que bonitinho que tá esse tomate, hein? Aqui vou colocar o cheiro verde também, que é a gosto, tá, gente? O tomate picadinho, sem semente, mas com a pele, né? Exato. Rafael, a mozzarela e o presunto. Misturo. E você coloca menos de mozzarela porque já tem o requeijão? É isso? Não. Na verdade eu coloquei menos presunto. Menos presunto? Ele tá com 300 gramas de... 200 gramas de... Então eu falei errado. É o contrário, é verdade. É o contrário. São 200 gramas de mozzarela. Isso, e 30 gramas de presunto. Exato. Eu só inverti aqui. Olha que lindo, gente. Nossa, tá bonito mesmo. Esse é o nosso recheio, vamos reservar. Tá, ok. E bora. Recheio pronto. Bem que você falou que dá para fazer para o almoço. Porque frios, eu acho que soprou, hein? Não tem presunto? Coloca peito de peru, né? Exatamente. Dá para ser também. Aqui a gente vai embebedar nossa fatia do pão francês. 2, 3 centímetros, tá bom? Aham. Então a gente vai mergulhar. Ah, você só passa no... Só mergulhar, gente. É o leite só aí? Só leite. Só leite? Isso. E vamos forrar, tá, gente? Não é de brincadeira. Ah, em casa aí, eu tô com o pegador aqui, ó. Eu achei que você ia ter que amassar isso aí. A gente não fazia tanta bagunça aí, mas gente, fica à vontade, coloca a mão. Sim. Ué, mas se você colocou assim, como que ele ficou tão unidinho ali? Você viu? A gente vai apertar ele aqui, que ele tá embebedando no leite. Tá. Eu pensei que fosse que nem pudim de pão, sabe? Se amassa ele. Também. Nem precisa. Não, esse aqui você vai fazer... A gente fala o medalhão do pão francês, tá, gente? Me fala um pouco do teu trabalho, Rafael. Você tem um buffet e você faz festas, qualquer tipo de festa? Todos os tipos de festas. É mesmo? Bastante. Aniversário, batizado, casamento, bodas. Que legal. Até funeral. Nunca ninguém me contratou pra funeral, mas... Ai, o que que é isso? Ué, mas... Ai, não. Hoje em dia tá... Ah, não. Se der em uma festa, quando eu morrer, eu volto. De raiva. Porque... Não é possível, não. Não, mas você sabe que tem... Agora tem o bem-nascido, acho que é bem-morto que chama, porque só pode ser, né? Porque é verdade. Mas é... Tem o bem-casado, tem o bem-nascido, bem-casado e o bem-morto é num papel assim, crepão preto. Ai, crepão. Não. Vamos falar de coisa boa. É... Borde, deixa pra depois, né? Ninguém tem pressa. Rafael, é... E essas festas você só faz na tua região lá de Sorocaba? Não, não, a gente tem de São Paulo também. A gente tem de São Paulo, Minas, temos bastante também. Que bacana. E deu certo, né? A gastronomia te conquistou, então. E depois da pandemia a gente bombou, né? A gente ficou tempo parado aí, mas a gente voltou com tudo, gente. Graças a Deus. Ó, isso aqui, gente. Aí em casa aí você aperta mesmo com a mão. Tá. Tá? Essa é a nossa base da torta, gente. Nem precisa ficar mais tempo aí no leite, né? É muito simples, gente. E agora a gente vai fazer o quê? Jogar o recheio por cima. Ah, por isso que ela fica parecendo em cima com o quiche, né? É porque nesses espaços que tem aqui entre o pão francês, esse recheio vai descer também. Então, assim, ela vai ficar inteirinha. Cara, muito fácil fazer. É muito fácil. É, nossa, muito fácil fazer. Vai receber uma visita em casa aí, faz bem rápido. Vai chegar aí. E ninguém vai imaginar que é pão francês. Pra férias. Tá? Nossa, não dá trabalho nenhum, hein? Nem o... Bem rápido pra fazer. Adorei. Vou levar essa receita, vou fazer no mesmo. Vai embora. Bem fácil. Já vai, vai embora. Colocar na bolsa aí. Ah, já tá aqui na bolsinha. É o jantar garantido, gente. Opa! Posso finalizar com parmesão. Se eu tiver, se não tiver, a própria mussarela vai criar... Eu vi que você untou e enfarinhou a forma. Exato. É, se não precisar também, porque tem tanta mussarela aí que vai... Nem precisar. E vários formatos de forma. Aquela é redonda, tá vendo? Tá. Vai fazer na quadradinha. Exato. É, quando eu for cortar, não vai desgrudar esse pão? Não vai desgrudar. Não? Não. Ele tem que receber um forno como? A gente pode deixar ele pré-aquecido em 180 graus. Tá. Cinco minutinhos? Cinco minutinhos. Tá. Enquanto você vai fazer, você vê que a gente demorou aqui cinco minutos. É verdade. Então, enquanto você estiver fazendo, já liga o forno e já vamos colocar direto. Ô, Rafael, e quanto tempo fica no forno? 20, 25 minutos. Você tem uma lá? Temos. Não vai. Não vamos? Espera um pouquinho que eu já volto. Vai depois, tá? Eu já volto aí. Tá com cara boa, hein? Tá quente aquela no forno? Tá quentinha. Então, nós vamos comer agora, ó. Já vamos pegar. Vai pra lá, cozinha. Vai lá, Fé Fão. Pra gente experimentar essa torta de pão amanhecido. Vamos lá, então. Então, vamos experimentar. Que cheiro maravilhoso. Nossa, essa ficou quanto tempo? 20, 25 minutos. 20, 25 minutos. Muito rápido de fazer. É, rápido mesmo. Muito fácil. Daqui a pouquinho tem o doutor Leôncio Queiroz Neto no programa, falando sobre conjuntivite. E tem ainda a Leão Lobo e as mais quentinhas da TV, as fofocas que todos estão querendo saber. Opa! Tem tanta bomba hoje. Olha isso, gente. Muito legal. Põe aí pra gente. Nós vamos dividir essa, tá bom? Porque tá muito grande, né, Fé Fão? Isso, isso. Eu vou pegar o menor, vai. Não, não. Fica com o maior, Cláudio. Não, não. Imagina. Então, vamos lá. Se você fosse pegar, você ia pegar o menor ou o maior? Hã? Você pegaria? Ia te dar o maior, né? Então, tá vendo? Educação, né? Eu também fui educada. Mas se estiver muito bom no intervalo, você me dá um pedaço? Claro. A gente vai comer isso. Hum, tá maravilhoso. Parabéns. Boa demais. Boa, não é? Vamos pro intervalo. A gente come e volta. Nossa, muito boa, hein? Sensacional. Meu Deus. A primavera chegou no último sábado. É uma estação tão bonita, né? Mas que também traz certos cuidados com a saúde que devem ser redobrados. Por exemplo, com os olhos, né? Durante essa estação, existe uma grande quantidade aí de pólen no ar. Tá muito seco, tá muito quente. Por isso, nós fomos buscar lá em Campinas. Ó, tô chorando. Sem chorar. O doutor Leôncio Queiroz, que é oftalmologista. Porque nessa época, o olho fica seco. O meu, por exemplo, eu nunca vi um olho seco chorar tanto. É, fica com lágrimas, mas é porque ele tá muito seco por causa do tempo. Mas não é só isso. As conjuntivites também, né? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Claudete. Em primeiro lugar, parabéns. Muito obrigada. Hein? Pelo São Paulo, né? Nós nos conhecemos há um bom tempo, mas eu nunca te vi numa manhã tão feliz como você tá. Irradiando felicidade. Tô mesmo. É muito gostoso estar aqui e vê-la assim. Exatamente. Nessa época, nós temos muita conjuntivite, principalmente nas crianças. Inclusive, tem uma conjuntivite na oftalmologia, a conjuntivite primaveril. Olha só. Porque é a época do pólen, como você falou, que fica voando, né? No interior a gente vê muita paina ainda. As paineiras, né? As paineiras, as paineiras. E solta aqueles fiapinhos. Ah, e tem também a... Como é o nome daquele, meu Deus, me fugiu agora, o colorido? IP. IP. O IP também. Ele fica lindo, né? De várias cores aqui em São Paulo. Mas de repente... Então, é muito comum a gente ver nessa época do ano a conjuntivite alérgica. Ou seja, a conjuntivite tá presente em todas as estações do ano. No verãozão, que tá bem quente agora, às vezes dá conjuntivite viral epidêmica, pode ter uma conjuntivite bacteriana. São quantos tipos de conjuntivite? São vários tipos, inclusive tem conjuntivite parasitária. O que é a conjuntivite? Nós temos o branco do olho, não temos? Sim. Aquilo é como se fosse um papel celofane. Só que quando tá inflamado, infectado, ficam os vasinhos vermelhos. Daí fica o olho vermelho. Sim. Então, um olho vermelho, rosadinho, é sempre estar com uma conjuntivite. Ela pode ser crônica, alérgica, aguda. É que o branco inflama, então. O branco inflama, porque sobre o branco do olho tem a conjuntiva, que é um tecido como o papel celofane. Ah, tá. Ele é transparente, incolor. Só que ali tem vasos diminutos. Com a conjuntivite, ele fica os vasos dilatam e dão isso. Nossa, agora deu pra entender perfeitamente por que que seca, por que que dói, por que que qualquer cisco ou cílio te irrita. Te irrita. Porque é muito delicado e cobre como se fosse uma membrana. Uma membrana, exatamente. Bem fininha, cobrindo o olho todo. Nós temos até algumas artes, Gabriel, se der pra gente ir colocando aí, que mostram um pouco do que o doutor tá falando, né? Dos tipos que tem. Agora, de parasita também, é? Parasitária, você falou? Temos algumas conjuntivites parasitárias, fúngicas, são bem mais raras, mas existe. Agora, o principal na conjuntivite, Claudete, é prevenção. Tá. Na alérgica é um pouco mais difícil, mas a gente sabe que uma das causas... Aqui é uma conjuntivite alérgica, olha. Você veja o branco, tá até meio abaulado, inchado. É esse edema que tá. Na conjuntivite alérgica, tem uma relação muito grande, às vezes, com esmalte. As mulheres coçam o olho e acontece mais. E pode ser alérgica ao esmalte? Alérgica ao esmalte, à tintura de cabelo. Ou hoje, alguns filtros solares, que é uma conjuntivite que a gente chama de química, porque você passa o filtro, o bloqueador, transpira, entra no olho e dá uma alteração no pH lacrimal. Às vezes, alguns cremes que eles até recomendam, não passem nas pálpebras, nem inferiores, nem superiores, porque pode irritar. Exatamente. Aqui, nós já vemos um olho mais congesto, né? Mais vermelho. Sim. Esse é qual tipo? Esse é, provavelmente, uma conjuntivite ou bacteriana ou viral. O que a gente, na bacteriana e a viral, o que diferencia uma da outra é a secreção. Nossa, esse tá bem. A conjuntivite bacteriana é mais amarelada. A conjuntivite viral é mais aquosa, esbranquiçada, secreção. E, às vezes, a viral é muito mais contagiosa do que a bacteriana. Tá. Agora, como se trata a conjuntivite? Você já falou dos cuidados, né? Pra se prevenir, que o mais importante é ter muitos cuidados. A prevenção, Claudete, na bacteriana e viral, é contato direto. Tá. Então, nós temos que separar toalha de rosto, fronha, lavar sempre as mãos. Agora, esse hábito de usar mais álcool gel, você sabe que tem coisas boas. Tá diminuindo um pouco a conjuntivite, a infecção. A gente aprendeu também. Nós aprendemos isso. Então, é muito... E, por exemplo, nessa foto que um olho tá bom, um olho tá ruim, a pessoa, ela própria, se coçar o outro olho, vai passar pro olho dela. Exatamente, contagia. Outra coisa que eu gosto de avisar é compartilhamento de maquiagem, de cosmético, né? Porque cada um tem sua flora e, às vezes, você guarda ou alguém guardou aquele colírio no armarinho do banheiro que tava com conjuntivite, sobrou, guarda. Só que a flora bacteriana, o agente ideológico dele é uma. E nós, às vezes, encostamos o bico do colírio no olho que não deve encostar. Daí contamina e você tem as reinfecções e esse é o problema. Ficar olhando, usando colírio dos outros, usando maquiagem dos outros. Eu já contei aqui que no SBT, uma vez, todos os apresentadores pegaram. A partir daí, eles começaram a dar uma maleta pra cada apresentador, porque a emissora quase sai do ar. Todo mundo com conjuntivite. Olha como a transmissão é até fácil, né? Essa conjuntivite epidêmica, geralmente, acontece mais ali no carnaval, que tem as aglomerações, isso. Ou de usar, né? Eu, o que eu sempre oriento os maquiadores ou o pessoal que trabalha em salão, é ter pincel lavável. Sim. E depois de cada cliente, que faça a higiene. Agora, como tratar a conjuntivite, doutor? Se é viral, geralmente, nós temos que tratar com anti-inflamatórios não hormonais, porque tem colírios que também podem causar complicações, como os colírios com corticoide, que levam a catarata, o glaucoma. Se é bacteriana, nós temos que, muitas vezes, isolar, faz até exame, pra saber qual que é o antibiótico que é sensível. E as alérgicas, com colírio anti-alérgico, e afastando, geralmente, o que está causando aquela alergia. O que nem sempre é fácil a gente descobrir. E procurar um bom oftalmologista, né? Nunca deixar de fazer isso. Porque nós vamos fazer o diagnóstico correto e precoce. Que aí é mais fácil tratar. Doutor, desculpa pelo tempo que eu corto hoje. Me empolguei com o meu tricolor. Desculpa, tô perdoada. Tá perdoada. Mas o Instagram vai aparecer aí, tá aí, ó, já na tela. Preste atenção, porque nesse Instagram tem muitas informações e de como vocês encontram o doutor Leôncio Queiroz Neto também, que é um grande oftalmologista, tá lá no Penido Bunier, que é referência no Brasil como hospital oftalmológico. Muito obrigada por ter vindo. Leve meu beijo lá, meu abraço, pessoal, do Penido Bunier e pra Campinas. Muito obrigado. Sempre uma alegria vê-lo, doutor. É o doutor mais perfumado que vem nesse programa, é ele. O perfume bom que ele usa, viu? Muito obrigada, doutor. E agora chegou a hora de ganhar 500 reais em vale-compras na Polishop. Você quer? Então, vem QR Code, vem QR Code. Chama aquele vem. Vem QR Code, vem, chegou. É só fotografar esse QR Code que ele tá premiado. Quem conseguir, é assim que se captura o QR Code. Capturar o QR Code através de foto aí, mostrando a câmera do seu celular pra ele pertinho da TV, você vai capturá-lo. E capturou, ganhou um vale-compras no valor de 500 reais pra você gastar na Polishop e comprar muita coisa que você tá precisando aí pra tua casa, pra tua cozinha. Esse é o Festival de Prêmios da RedeTV. Entre agora, assine festivaldepremios.com.br e ganhe fácil muitos prêmios. Todos os dias, aqui no nosso programa, tem prêmios. O prêmio de amanhã será um drone profissional. Dá pra ganhar dinheiro trabalhando com ele. E tem mais, hein? Essa semana ainda tem uma caixa de som JBL, tem um patinete elétrico, tem uma Alexa com tela pra você assistir filmes, fazer chamada de vídeo, super legal. E aí, então, se você entrar agora, festivaldepremios.com.br, você pode fazer um Pix de 5 reais. Você concorre essa semana toda? Não só, não vou te contar, nos outros programas aqui da RedeTV, que são premiados também, que vão te dar prêmios. Tem vários. E se você fizer, assim, de 20 reais, concorre mês todo. Se fizer de 100 reais, concorre por vários meses. Aí é com você, você e com o seu bolso. Mas eu acho que vale a pena. Meu Deus do céu, como vale a pena? Eu faria já, pelo menos por seis meses, que é muita chance de ganhar aqui na RedeTV. Quer brincar de capturar QR Code? Olha aí, ó. Esse já foi, já capturaram. Então, vem comigo amanhã que a gente vai chamar o QR Code premiado, tá bom? Entre lá agora e assine. festivaldepremios.com.br. Amanhã tem drone profissional. E nós estamos de volta, Leão? Você teve espetáculo. Teve espetáculo. Todo sábado, às 19 horas, Maria de la Costa, Confusões Italiana. Como é que foi? Eu esqueci de falar na sexta. Menina, com aquele calor, tinha mais de meia casa. Ai, que legal. Eu realmente fiquei muito feliz. É toda sexta-feira que vem, tem de novo? É todo sábado, às 19 horas. Sábado, às 19 horas. No teatro Maria de la Costa. No teatro muito gostoso. Eu adoro. Muita história, né? Muita história. Maria de la Costa. Bom, nós estamos indo amanhã ao vivo, no mesmo horário, 10h25. Um beijo, beijo, Leão. Beijo. 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 Beijo.